Mesmo já existindo lei estadual que trata dos materiais plásticos e biodegradáveis, a Câmara de Vereadores de Joinville discute mais regras para uso em bares, lanchonetes, restaurantes e também para o descarte desses produtos. Mas o setor reclama de não ter sido chamado para discutir a proposta que já está em tramitação. Desde 2019, a lei em Santa Catarina, os canudos de plásticos devem ser de material biodegradável, assim como as embalagens que os envolve. Mas um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores de Joinville reacendeu a discussão. A proposta, que está sendo votada agora, foi apresentada por um ex-vereador e quer aproximar a lei municipal da estadual e permitir que os canudos e outras embalagens também possam ser de materiais recicláveis ou reutilizáveis. A intenção, segundo o secretário de Comissão de Finanças, é evitar que o plástico seja descartado de forma irregular no meio ambiente. A lei municipal diz que só é permitido o canudinho biodegradável. Já a lei estadual diz que canudinhos, pratos, copos e utensílios podem ser biodegradáveis, recicláveis e reutilizáveis. Então os pratos de porcelana podem ser lavados. Já existe uma lei estadual e ela é superior à lei municipal. O senhor acha que essa lei municipal, essa discussão, é necessária ou ela acaba sendo redundante? A lei estadual é mais importante do que a lei municipal, isso não tem a dúvida. Então a gente fez uma permissão mínima aqui na questão dos canudinhos e adequou aqui, colocando a necessidade de reciclagem desses materiais. Então eu julgo bem importante. O projeto foi votado pela primeira vez no plenário e recebeu o parecer contrário de um vereador. Como houve alteração na redação, agora ele volta para a comissão de legislação e depois retorna para o plenário para uma segunda votação. Um dos vereadores votou contra, alegando que a proposta de exigir materiais biodegradáveis no cenário atual pode encarecer o custo para os proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes, em um momento delicado da economia. O presidente do sindicato concorda e alega que a categoria não foi chamada para conversa. Por causa da pandemia, pode ser difícil encontrar luvas biodegradáveis, como essas exigidas nos bufês. E a reciclagem do plástico já é uma realidade nos estabelecimentos. Quando veio a lei ali para a questão dos canudos plásticos, tranquilamente nós adequamos, até porque o próprio sindicato entende ver essa necessidade. Os donos dos bares já têm essa consciência da higienização, de toda essa troca do plástico pelo canudo. Mas é meio redundante quando a gente fala num período de pandemia. Por exemplo, luvas são obrigatórias, são necessários o uso para questões sanitárias, restaurantes com bufês, então tem que usar as luvas, porém não tem uma luva que seja biodegradável. Então gera uma redundância ali nesse sentido. Como que você tiraria o plástico sem ter um outro material para substituir? E a gente está falando também em questão de custos, né? Num período de pandemia, onde todos os bares, restaurantes, hotéis foram fortemente atingidos pela pandemia. E a preocupação sanitária agora de preservar as vidas é maior na questão da higienização, de todo o cuidado dos nossos bufês. A lei do governo estadual, aprovada em 2019, praticamente retirou de circulação o canudo. Nesse caldo de cana, por exemplo, a bebida é servida assim, geladinha e no copo. Canudo por aqui é uma rara exceção. A gente só oferece, ou pede, aliás, para as pessoas que pedem, criança ou então idoso que não pode tomar no copo. Dona Maria teme que o projeto de exigir plásticos biodegradáveis nesse momento de pandemia possa pesar financeiramente no orçamento do negócio. Ah, e encarecer bastante para nós e para todos, né? Porque a gente não pode repassar para o cliente. A situação que a gente está vivendo hoje, não podemos repassar. O sindicato dos bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis pediu a suspensão da votação do PL 42 barra 2019. Para a categoria, é fundamental que a discussão no legislativo ouça o setor envolvido. A nossa preocupação maior é a questão do descarte desse material, né? Então, a gente já presenciou em muitos bares, muitos restaurantes, né? Que há, sim, a seleção, a separação ali do material, né? Mas o nosso questionamento é, como que é essa fiscalização na ponta? Onde vai ser realmente entregue esse material? Tchau!